Música Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ser um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhando todos juntos sem parar Nossos quatro meses não vão ficar Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ser um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhando todos juntos sem parar Nossos quatro meses não vão ficar Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas no que se for, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer